Toda a sociedade brasileira para amanhã aderir e ajudar a greve dos trabalhadores aplicativos. Não podemos permitir que esses trabalhadores sejam explorados quando estão sendo explorados. Não tem SPC, não tem GPS, não tem seguro saúde, o transporte é deles. Eles não têm direito algum só a ser explorados. Então a greve dos trabalhadores aplicativos, a bancada do PT está do lado desses trabalhadores e nós conclamamos, toda a sociedade brasileira, para a medida de amanhã, não pedir nada pelo aplicativo. Absolutamente nada. Vamos defender os direitos da classe trabalhadora. Como vota o MDB, Baleia? Republicano, Luizão. Republicanos encaminham a voto sim, senhor presidente. Samuel, PSDB. PSDB orienta sim, senhor presidente. Presidente, senhor presidente, só para justificar a impossibilidade do deputado Eduardo Cury de não votar nas duas...